Música Primeiro-ministro, apelo a Bainansira, ato obrigatório, forçou-se o bem exclusivo, o BBB, Rahu, Ruzi, Amores. Tauro, matando a ato apelo, né? Afoim, hala visita, ba sala maternidade, no pediatria, hospital nacional, Guido Valadares, hala campanha, kona ba loran mundial, forçou-se o bem, inan, ba bebê. Durante a visita, sefoguverno, forçou-se o bem, inansira, ato taumatan, ba uansira, no obrigatório, forçou-se o bem, ba bebê, Rahu, Ruzi, Moris, Tautina, Rua, hala azuda bebe, nebefeim Moris, ato retan saudadeak. Hala campanha, kona ba uansira, kona ba uansira, continuo forçou-se o bem, inansira. Também está tendo dia 1 ou dia 7, na loran mundial, forçou-se o bem, inansira. Onde está o cunha, emansira, na loran mundial, forçou-se o bem, inansira, forçou-se o bem, inansira, forçou-se o bem, inansira. Forçou-se o bem, inansira, obrigatório, emansira. Por favor, o cunha, emansira, é o bem, inansira. O bem, inansira, obrigatório, emansira. E depois, sebele to, tino rua. Obrigado por assistir.